E aí meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim passar pra vocês 3 fornecedores com os precinhos bem em conta e com entrega pra todo o Brasil Então se você chegou aqui agora e se você também é novo ou nova aqui no canal, deixa seu like, se inscreve pra ficar por dentro de todos os fornecedores que eu trago aqui pra vocês toda semana E eu anotei gente aqui ó, tudo no meu caderninho, essas 3 fornecedores pra mim não perder nenhum detalhe aqui pra mim passar pra vocês E a primeira fornecedora gente aí é a ed.com barrinha moda feminina gente ó, esse daqui, o arroba dela E eu vou tá deixando o estragão dela passando um pouquinho aqui pra vocês desse lado ou é desse lado, tá bom? Gente, ela tem conjuntinhos, vestidos, saia gente, aí eu achei os precinhos bem bacana, então corre lá e confere os precinhos lá Ela entrega pra todo o Brasil com os precinhos bem em conta gente, então vai lá, tira todas as suas dúvidas com ela Aí vai de você, se você faz seus pedidos ou não E a segunda fornecedora gente aí é a cacau barrinha closet Eu vou tá deixando aqui ó, o estragão dela pra vocês ir lá e conferir todas as mercadorias dela gente Ela é especialista gente aí em cropped, ela tem aí vários tipos de cropped gente aí entre 12 e 15 reais gente Aí cada cropped, um mais lindo que o outro, eu também vou tá deixando aqui ó, o estragão dela passando pra vocês E vou tá deixando o contato dela aqui na descrição do vídeo pra você ir lá e conferir todas as mercadorias dela e conversar com ela E a terceira fornecedora gente, eu também vou tá deixando aqui ó, e o estragão dela passando aqui um pouquinho pra vocês Que é a Adoro Faestilo, então eu vou tá deixando aqui ó, e vou tá deixando na descrição do vídeo pra você entrar em contato com ela Pelo Instagram e pelo WhatsApp, gente as mercadorias dela são os precinhos bem em conto Gente, a Adoro Faestilo, ela vende aí conjuntinhos e vestidos gente, bem lindos, entre 15 e 20 reais Então são vários de diversos modelinhos, o estragão dela é esse Todos os contatos dessas três fornecedoras aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem em contato Eu achei que vale super a pena aí a gente conhecer as mercadorias dela A maioria dos precinhos das mercadorias dela, eu achei aí o precinho bem acessível pra gente tá vendendo e ganhando nossos 100% de lucro Então vai aí na descrição do vídeo, pega aí os contatos delas, entra em contato, conversa com elas E vai de você se você faz seus pedidos ou não com essas fornecedoras Por que eu me informei gente, aí essas três fornecedoras, elas trabalham aí bem sim Com os precinhos bem em conta e com entrega pra todo o Brasil Mas não vale nada você se informar tudo direitinho, tirar todas as suas dúvidas aí Então vou tá deixando tudo aqui na descrição do vídeo Agora me conta, você quer aí uma lista com 900 fornecedores de vários segmentos Onde atualmente eu só faço meus pedidos aí com esses fornecedores de vários segmentos A gente tá aí com mercadorias a partir de R$3,00 e com entrega pra todo o Brasil, viu? A gente não vai tá perdendo tempo procurando fornecedores de confiança Com os precinhos bem em conta, com entrega pra todo o Brasil Então vou tá deixando aqui na descrição a lista VIP Onde eu faço meus pedidos aí com essa lista VIP com 900 fornecedores de vários segmentos Não perda essa oportunidade, vou tá deixando aqui na descrição do vídeo também E também vou tá deixando meu Instagram, meu grupo do Face Onde a gente interage todos os dias Eu posto lá outros fornecedores pra vocês que eu não passo aqui no canal Então eu vou tá deixando tudinho aqui na descrição do vídeo Então por hoje é só meus amores Tchau, tchau e até o próximo vídeo